O Nair começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem e em seguida também pergunta o nome dela. E como ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta se ela não pode fazer uma nova amizade. Ela diz que não e ele deseja pra ela um ótimo dia. Ele pergunta o que aconteceu e fala que não tinha visto ela se aproximando. Ela começa a falar com ele, mas ele fala que vai sair pra conversar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Então ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta porque ela voltou já que ela tem namorado, mas ela diz pra ele que na verdade ela não tem namorado. Ele diz que não foi isso que ela disse ainda há pouco. E já ela diz que às vezes ela precisa fazer isso para afastar homens desconhecidos. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que resolveu olhar melhor e que gostou dele. E já ele pergunta se ela olhou pra ele ou para o carro dele. Ela fala que voltou por causa dele e em seguida pede o número do Nair. Ele fala que é claro e diz que tentou conhecê-la porque ele a achou muito bonita. Ela agradece o elogio e depois que ele entrega o telefone pra ela, ela fala que vai ligar pra ele só pra ter certeza que ele deu o número certo. Ele pergunta como assim e fala que com certeza ele deu o número certo. E como ainda assim ela liga pra ele, ele fala que vai salvar o número dela. Ele pergunta de onde ela é e ela diz pra ele que ela é de Nova York e que mora ali há pouco tempo. E em seguida ele também pergunta se ela tem algum plano pra hoje. Ela fala que estava pensando em jantar com as amigas dela e em seguida pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro ele a convida pra dar um passeio e ela aceita. Mas em seguida ele pergunta se realmente ela não tem namorado e ela diz que não. E depois de mostrar pra ela um pouquinho do que a Lamborghini é capaz de fazer, ele fala que precisa parar o carro. Ele fala que ia convidá-la para ir para a casa dele, mas que pensando bem, ela é interesseira e que ele não confia nela. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e se ele está falando sério. E depois que ela também pergunta se ele quer que ela saia do carro, ele fala que com certeza, porque ela é interesseira. Ela pede pra ele esperar e pergunta por quê. Ele fala porque ela é interesseira e que não tem nada pra agregar na vida dele. Ela pergunta se ele tem certeza que ele quer que ela saia do carro. E como ele diz que sim, ela fala que vai embora porque sempre tem alguma coisa melhor na frente. O vídeo começa com o Nate dizendo pra essa garota que ela está muito bonita e em seguida ele pergunta o nome dela. E como ela não responde a pergunta dele, ele fala se ela não vai nem dizer o nome pra ele. E percebendo que ela segue ignorando ele, ele caminha em direção ao carro. Mas agora ela volta correndo e pergunta pra onde ele vai. Ele fala que está indo pra casa e pergunta por quê. Ela diz que gostou do carro dele e pergunta onde ele mora. Ele fala que ele tem uma cobertura não muito longe dali. Então ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele fala que ele ainda nem sabe o nome dela. Ela fala que o nome dela é Rachel e diz que é um prazer conhecê-lo. E depois que ele pergunta de onde ela é, ela diz pra ele que ela nasceu ali mesmo na área e que mora uns 10 minutos dali. Ele fala que o nome dele é Nate e em seguida pede o número dela, mas ela pergunta pra ele se esse carro é dele. Ele diz que isso é claro e fala que a chave do carro está na mão dele e em seguida pergunta se ela não está acreditando nele. Ele entrega o telefone pra ela digitar o número dela e pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. Ela diz que já tinha feito planos, mas se ele quiser ela pode cancelar. E em seguida ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que sim. E assim que ela entra no carro ele fala pra ela que vai ser sincero. E diz pra ela que apesar dele ter deixado ela entrar no carro ele está achando que ela é interesseira. Ela responde dizendo que não sabe porque ele está falando isso e diz que ela não é interesseira e que ele está sendo muito desagradável. Ele fala que desagradável foi a forma que ela o tratou no começo e que já chegou a hora dela sair do carro dele. Ele deseja um bom dia pra ela e já ela dá um tchau pra ele e fala que ainda hoje ela vai encontrar outro dono de Lamborghini. Dessa vez o Nair resolveu abordar esse casal, vamos ver o que ele vai aprontar. Ele pede desculpas por estar incomodando e pergunta se eles conhecem algum bom restaurante por ali. E depois que o namorado dela dá algumas dicas pra ele, o Nair começa a ter um comportamento não muito comum. Ele pergunta se ela também tem alguma dica pra ele e fala também que ela tem um cheiro muito bom. Em seguida o Nair fala que ela está muito bonita e ela agradece e sugere alguns lugares pra ele. E já nesse momento o Nair pergunta o que eles estão pensando em fazer e fala que ele acabou de se mudar e pergunta se eles não gostariam de fazer uma nova amizade. E o namorado dela fala para o Nair que ele não tem nenhum amigo e que vai continuar assim. Então o Nair fala que o objetivo dele realmente é fazer uma nova amizade e pergunta se ela também concorda com o namorado dela. E como ela deixa muito claro que não está interessada em fazer amizade com o Nair, ele pede desculpas por incomodar e agradece. E é claro que o namorado dela fica sem entender quando ela o deixa pra trás e vai em direção ao carro. O Nair fala pra ela que não é pra ela sair abrindo a porta do carro dele assim e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ficou preocupada e que quer ter certeza que ele vai encontrar o lugar. Ele fala que ele ia rodar pra tentar encontrar o lugar e pergunta se é muito longe dali. Ela fala que não é muito longe dali e diz que vai mostrar pra ele. E nesse momento o Nair fala para o namorado dela que o telefone dele está descarregado e pergunta se tem algum problema a namorada dele mostrar o lugar pra ele. E é claro que o namorado dela não aceita, mas ela diz que o carro do Nair só tem dois lugares e por isso que não dá pra levá-lo. Então o Nair fala que vai abrir a porta pra ela e diz que vai ser muito rápido. O namorado dela pergunta se ela está falando sério e se realmente ela vai fazer isso. E já o Nair fala pra ele que não vai demorar mais do que 30 minutos. Ele pergunta para o Nair se ele realmente vai fazer isso com ele. Então nesse momento o Nair conta pra ele que é uma pegadinha e que eles estão procurando interesseiras. E fala que se ele quiser ele vai contar pra ela o que está acontecendo e que eles podem sair pra beber alguma coisa. E como o namorado dela aceita, ele pede por gentileza que ela saia do carro pra ele poder falar com ela. E em outras palavras o Nair fala pra ela que ela não pensou duas vezes e jogou o namorado dela para o escanteio. Ele pede para o namorado dela entrar no carro e fala que ele não merece uma namorada interesseira. Ela diz que só estava tentando ajudar e já o Nair pede pra ela não encostar no carro. Ela diz que o Nair pede pra ela não encostar no carro. Ela diz que o Nair pede pra ela não encostar no carro.